As programações seguem normalmente como planejado, todos os desvios estão funcionando perfeitamente, a participação do governo do estado junto com a prefeitura é um trabalho constante, nós temos aí as comunicações com a TESP, Ecovias, a polícia rodoviária dando apoio, polícia militar, guarda municipal, temos a CODESP no apoio também junto com a guarda portuária, não há nenhuma condição de riscos das operações que nós estamos fazendo, o fluxo informado de vindo de São Paulo segue normalmente para a avenida portuária, no momento sem nenhum comprometimento e o acesso de Santos para São Paulo normal, sem interrupções. O posto de sacrifício é uma estrutura que vai funcionar como um bloqueio físico, quando a eventualidade de um caminhão com uma carga mais alta ou um caminhão basculante com a caçamba levantada passe para evitar de colidir com a nossa estrutura que está sendo construída, então é uma proteção da estrutura em construção, ele permanece enquanto tiver a construção do viaduto, ao final da construção, quando tudo for desmontado, o sembramento, aí o vão do viaduto vai ser maior, e aí com isso a gente pode desmontar o pórtico, porque aí permite a passagem de cargas mais altas. Concluímos a instalação do pórtico de sacrifício em duas horas e meia, já concluímos a execução do pórtico da avenida Martins Fontes, o trânsito já está liberado, então não há mais restrição na conclusão dos serviços previstos para hoje. Nós teremos agora mais três finais de semana, que são feitas durante o período da madrugada, seguiremos até domingo, então o trabalho está seguindo normalmente, estamos adiantando os cronogramas aí de execução. Legenda Adriana Zanotto